É na Construção Civil que se verifica um dos principais focos de contágio do novo coronavírus. Já foram confirmados no setor cerca de 140 casos na área metropolitana de Lisboa. A Federação dos Sindicatos da Construção reivindica testes para todos os trabalhadores em todo o país. É uma das seis grandes obras de construção civil identificadas pelas autoridades de saúde como focos de contágio de Covid-19. A obra no edifício monumental no Saldanha, em Lisboa, já registou 34 casos positivos. O primeiro infectado foi detectado a 15 de abril. As autoridades de saúde já identificaram cerca de 140 casos em obras da área metropolitana de Lisboa. Das grandes obras que foram identificadas e em função dos testes que foram feitos, portanto é mesmo um número provisório, algumas destas situações até já aconteceram há mais tempo, serão cerca de 140, mas a senhora ministra referiu-lhe bem que o trabalho de testagem, o trabalho de identificação de novas obras vai continuar. Para a Federação dos Sindicatos da Construção Civil, deviam ter sido tomadas medidas para prevenir o risco de contágio no início do mês de março. Nada foi feito no início, à exceção de um ou outro local de trabalho que tomou as providências mínimas, nomeadamente a utilização de máscaras, mas no essencial do setor continuou a elaborar e a transportar os trabalhadores nas mesmíssimas condições de antes do período da pandemia. A Federação considera insuficiente testar apenas os trabalhadores da área metropolitana de Lisboa e defende uma aposta na fiscalização. Os rastreios, os testes, o controle da saúde, da temperatura, da saúde, onde a avaliação clínica deve ser feita de imediato em todo o país. O que nós continuamos a defender é que nas obras e nas empreitadas se confirme e se fiscalize através da ACT as reais condições em que os trabalhadores estão a laborar. Se estão garantidos, de facto, todos os equipamentos, proteção individual e coletiva, se está, de facto, a ser feita a devida higienização, quer da parte dos transportes, como já falámos, quer dos locais de trabalho. A Federação defende ainda que as autoridades devem suspender as obras que não apresentem condições de higiene e de segurança para os trabalhadores.